A FertiPrado é uma empresa com 29 anos, nasceu em 90 e nasceu para se dedicar à implantação, à comercialização de sementes para pratos permanentes de caio. Esse foi o seu início. A partir daí evoluíram um conjunto de produtos. É certo que a agricultura evoluiu muito desde o início da década de 90 até hoje. E a FertiPrado acompanhou e acho que até contribuiu para o desenvolvimento desta mesma agricultura. E desde há cerca de 12 anos, é esta parte que iniciou um processo mais formal de investigação e desenvolvimento que incide basicamente no desenvolvimento de variedades de espécies de leguminosas anuais. É esse o nosso ponto forte, é esse onde nos temos sentado a firmar nos mercados e é essa uma base muito importante para o desenvolvimento de todos os nossos produtos. Das gamas de misturas anuais, das gamas de pratos permanentes, das gamas de culturas de revestimento de vinhas, de pomaras, das gamas de faixas polinizadoras, hoje em vogue em muitos países da Europa, das interculturas que melhoram a estrutura do sol e onde temos experiências várias e onde temos uma boa presença, nos mercados europeus para lá dos Pirineus, estamos a falar de França, da Alemanha, de Itália, onde os produtos de FertiPrado ocupam efetivamente uma área grande. Desenvolvemos a marca por todo o território do continente, desenvolvemos a marca em Espanha a partir do momento em que se abriram as fronteiras, onde há 20 anos já constituímos a FertiPrado Espanha também, mais tarde fomos para a Itália, onde acabamos por constituir também a empresa própria e estamos presentes no mercado italiano e também para o Uruguai, onde estamos há 9 anos. Temos uma experiência no Uruguai, que é o primeiro país da América do Sul que estabeleceu uma lei de proteção de solos, obrigatória, sem ajudas aos agricultores, porque a agricultura do Uruguai não tem qualquer nível de ajuda, mas no fundo os agricultores entendem, porque ao fim e ao cabo essa medida está-lhe a proteger os solos, que é o seu principal património, e portanto as coisas estão a ser bem interpretadas. E que consiste na sementeira de leguminosas em rotação com outras culturas, no sentido das leguminosas fixarem azote e aumentarem a fertilidade dos solos. Todas estas medidas são medidas importantes para a agricultura do mundo, que tem que produzir mais com menos recursos, tem que fazer um esforço por ser um parceiro ambiental, que já é desde o início, mas se calhar têm hoje objetivos diferentes, como tem toda a sociedade, e que penso que constituem uma oportunidade para a Ferti Prado. No presente comunitário, quadro comunitário de apoio, penso que o impacto das culturas de rotação do greening em Portugal tem sido relativamente baixas. No entanto, a Ferti Prado tem servido os mercados que já referimos, como França, Itália, Alemanha, com sementes, precisamente para integrar nas culturas do greening. Em primeiro lugar, felicitar a organização da AgroGlobal, porque acho que é um evento único, é um evento com uma qualidade extraordinária, que não sou eu que o digo, é o mundo agrícola que o reconhece. E também falar sobre alguns produtos que penso que são muito importantes para uma nova agricultura, que tem a ver com o greening, que tem a ver com o greening, e que terá certamente a ver também com a nova PAC, e que se prende com produtos que a Ferti Prado desenvolve para a proteção de solos, para melhorar a estrutura do solo entre culturas, como é o caso de um produto que, ao longo destes últimos dois anos, temos vindo a lançar e que tem tido uma... muito boa receptividade por parte dos ourosicultores, nomeadamente o rota-arroz, que é uma cultura intercalar, que fazemos a rotação com o arroz, que, curiosamente, é uma cultura que começámos a desenvolver no Uruguai, depois passou por uma fase de desenvolvimento em França, na estrita região de França que faz arroz, que é a Camarga, com muito sucesso dos produtos e a contribuírem, de facto, para a imagem da Ferti Prado, e que, só dois anos depois, começámos a desenvolver aqui no mercado português, onde há um conjunto de agricultores bastante satisfeitos e onde queremos expandir os produtos também para o mercado espanhol, enfim, para todas as zonas onde trabalhamos, porque, efetivamente, temos uma rede de distribuição e de assistência técnica que abrange todos estes mercados onde trabalhamos, Portugal, Espanha, França, Itália e Uruguai.